Encontrei o que esperava, que era de facto dar-me esse conhecimento e essa estrutura, essa base que eu precisava para me enriquecer. E enriquecendo, vou enriquecer a empresa com certeza com esse conhecimento. Era isso que esperava, a expectativa foi atingida. Utilizar agora esses conhecimentos dessa forma estruturada que falámos e avançar para um plano mais ambicioso de internacionalização, com o objetivo inicial, que era atingir mais países. Devem frequentar, devem trabalhar, trazer todo o empenho, porque vão ter alguma vantagem com isso. Em termos pessoais sim, em termos profissionais também, em termos empresariais da mesma forma terão alguma vantagem nisso, até para os empreendedores também deverá ser uma mensagem que devem apostar nessa formação para os colaboradores, porque eles se a vão meter, vão a utilizar como ser.